Atitude, Logitude São tudo palavras Efetivo, Relativo Também são palavras Palavras Conjuntos de letras Palavras, Palavras Levas o vento Palavras, Palavras Ouvem-se em São Bento Mas são só palavras Conjuntos de letras Palavras, Palavras Palavras, Palavras para quê? Palavras, Palavras Saem para TV Mas são só palavras Vocábulos soltos Vocábulos 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 Como é bom dizer e cantar vocábulos? É incrível Como é bom dizer e cantar vocábulos? Vocábulos 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 Rimam com os estábulos Estábulos Vocábulos 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 Rimam com os estábulos 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 É onde moram os cavábulos, cavábulos E os estábulos, estábulos, moram os cavábulos O que são cavábulos? Cavábulos São só palavras Cavábulos, cavábulos São palavras inventadas Mesmo assim são palavras Conjuntos de letras Palavras, palavras Palavras para quê? Palavras, palavras São o que se vê São só palavras Conjuntos de letras Palavras, palavras Palavras Oh yeah Tem? Polaavras Palavras Obrigado.